Bom dia, gente! 11 horas, hein? 11 horas, estamos aqui com o nosso programa com bem na hora, que já está no mar. Acabou a semana, hein? Mas o programa de hoje está só começando, gente. Ô, eu não ia falar, mas Califo, o São Paulo não conseguiu ganhar do Atlético Goianiense. Você e o Leandro, vocês estão sofrendo, viu? E ainda levou um golaço de calcanhar do adversário. O São Paulo só empatou. A vida do São Paulo não está fácil, não, gente. Mas não importa, porque hoje é sexta-feira, Ronan! Ah, e o programa de hoje está lindo, está lindo! Ó, eu amo saber que tem pessoas que conseguem realizar sonhos. Eu quero que você fique ligado, porque hoje nós vamos mostrar uma iniciativa do bem. É um projeto fantástico, que nasceu da parceria de um shopping de Rio Preto com uma das principais exibidoras de filmes do Brasil. É o Cine Social. Então, fique ligado que você vai se emocionar com histórias de pessoas que nunca haviam assistido um filme em uma sala de cinema. Imperdível, não é mesmo? Então, assista o nosso programa pelo portal SBT Interior, sbtinterior.com.br ao vivo. Ah, você já tem o aplicativo do SBT Interior? Não? Baixa lá! E você também vai ficar sabendo de toda a nossa programação. Agora é hora de mandar beijos e abraços. Hoje nós estamos com a turminha diferente aqui. Estou até mostrar para vocês essa turminha linda que está aqui comigo hoje. Dá um tchauzinho aí para a câmera. Isso, bacana. Eles estão aqui. É minha plateia especial. Depois eu falo deles, tá bom? Mas eu quero mandar os meus beijos e abraços de hoje. Ronan, aumenta o som! Um beijo para a Erika de Rancharia, que mandou uma mensagem dizendo que gostaria que existissem outros programas igual ao nosso. Te ajuda, né? Um programa como o Bem na Hora. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo. E tem mais gente parabenizando o Bem na Hora. É a Gislaine de Padorama. Ela disse que estamos de parabéns. Um beijo para a Lília, que também é de Padorama. A Lília mandou uma mensagem assim. Carlos Hernandes, eu não perco o seu programa porque acho muito lindo o que você faz. Que Deus te recompense. Meu Deus do céu, que palavras maravilhosas. Muito obrigado. Amém, querida. Um beijo para você e para os seus filhos. O André, Kelvin, Alana e Maria Eduarda. Agora eu vou lá para Oswaldo Cruz, na Alta Paulista, para mandar um beijão para a Maria Eduarda, que diz que adoro o Bem na Hora. Muito obrigado. Super beijo. A Michele, aqui de Arastatuba, diz que é fã do programa. Obrigado, Mi. Um abração para o João Vitor, de Martinópolis, e para o Gustavo, de Pereira Barreto. Mande sua mensagem também. O nosso WhatsApp é 18997307493. Bom, está preparando o almoço? Está gostoso o almoço de hoje? Hum, estou percebendo, hein? Ó, panelinha de pressão já está funcionando aí. Que coisa boa! E tenho certeza que a senhora está preparando um almoço especial para essa sexta-feira, né? E não vai deixar cair a tampa da panela aí. Ó, já caiu. Já derrubou a tampa da panela. Meu pai do céu. Mas pega, pega. Vem para cá e vamos começar o nosso programa. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aí de casa que eu fiquei abismado quando eu vi. Coloca a imagem, fazendo favor aí. Produção, põe aí, Renata. Olha, banhistas de uma praia de Flórida. Nove pessoas foram levadas pela correnteza e contaram com uma surpreendente ajuda de cerca de 80 pessoas de mãos dadas. Elas fizeram a corrente humana e resgataram os banhistas. Isso mostra que quando o ser humano quer fazer o bem, ele faz da melhor maneira possível. 80 pessoas. Às vezes, ouço algumas pessoas falarem que esse mundo não tem jeito. Mas tem sim, viu? Aí eu vejo atitudes como estas. 80 pessoas literalmente deram as mãos para salvar nove pessoas. E eu penso, sim, o mundo ainda tem jeito, né? Não estamos perdidos, não. E é por isso que estou aqui todo dia fazendo esse programa que leva o bem e mostra a importância da união para ajudar quem precisa. Hoje estamos sem a Raiane, a Raiane está dodói, mas vai se recuperar rápido, viu, Raiane? Bom, agora vamos para a nossa reportagem de hoje, que é mais um exemplo do bem. Nós vamos mostrar o projeto Cine Social, que há um ano vem proporcionando momentos únicos na vida de pessoas que não têm a oportunidade de irem ao cinema com frequência ou nunca haviam assistido um filme no cinema. Quem traz essa história linda para a gente, que você vai ver agora em casa, é a nossa querida repórter Melissa Alcântara e as imagens do Marcos Augusto. Roda! E a gente está aqui, então, em um dos shopping centers de Rio Preto, onde existe um projeto bem bacana, bem interessante, de cinema social. Uma vez na semana é oferecido cinema de graça para toda a população. E muitas vezes, aquelas pessoas que não teriam condições de ter acesso a esse tipo de lazer, de entretenimento, podem, então, vir e assistir a um filme nas telonas. É isso mesmo, não é, Macedo? O que você observa, o Macedo é o gerente aqui do cinema do shopping. O que você observa quando o pessoal forma a fila aqui? Que tipo de pessoas vêm assistir a essa sessão? Nós, na Rede Centerplex, em parceria com o Shopping Cidade Norte, nós atendemos de todas as classes, CDF, todo sábado, conforme você disse, a sessão é gratuita para todas as pessoas e, principalmente, pessoas de baixa renda, que nunca vieram ao cinema. Aos poucos, a fila vai crescendo. Com ela, a ansiedade para curtir ao filme Meu Malvado Favorito 3, o queridinho da meninada nestas férias. A Denir veio com as filhas. Caso as três tivessem que pagar pelos ingressos, ficaria bem mais complicado. Se fosse preços assim para pagar, ficaria mais difícil, né? Então, acaba colaborando e ajudando, porque eu trago ela sempre, às vezes trago duas vezes no mês, né? Então, é ótimo. Elas amam vir no cinema. A satisfação e o entusiasmo estão no olhar de cada um aqui. Eu gosto muito de vir assistir o filme do Meu Malvado Favorito. Eu já assisti um, dois, eu acho que vai ser muito legal. O cheirinho de pipoca invade o ambiente. A expectativa cresce. Faltam poucos minutos para começar a sessão. Foi pelo ingresso que a gente veio, que a gente conseguiu ganhar e a gente aproveitou para vir. Eu gosto bastante de cinema. Eu acho muito legal. Isso vai ser demais. Para aqueles que nunca vieram ao cinema, um motivo ainda maior para a animação. Eu acho que é uma telona, é claro, né? Lógico, específico. E um monte de cadeira. É a única coisa que eu sei. Você acha que é mais divertido que assistir na TV? Sim, é lógico, né? Eu acho que é sim. Já na sala, todos se acomodam. Olhos vidrados na telona. Tenho boas notícias. Vocês foram promovidos. Matheus parece estar se divertindo. E muito. Letícia e Lara também. Olha, se não pararem com essa atitude, agora vocês vão sofrer as consequências. A pipoca, o clima, o som forte, a alegria, enfim. A diversão segue conforme as cenas vão se desenrolando. E para saber se esse pessoal gostou do que viu, a gente mostra daqui a pouco. Que bom, né, gente? Imagine. Assistir o filme comendo uma pipoquinha é tudo de bom, é tudo de bom. E essas pessoinhas que nós mostramos foram lá para ver esse filme. Adoraram. Você vai ver daqui a pouquinho no segundo bloco. Nós vamos mostrar um pouquinho mais dessa bela parceria. Uma parceria que deu certo, né, de levar essas pessoas que nunca tinham assistido um filme da tela grande, que a gente chama, né, na tela grande. Fica impressionado. Lógico que fica. Você viu o depoimento dessas pessoas maravilhosas. Que bom que vocês estão fazendo. Parabéns a essa turma aí de São José do Rio Preto. Que bela, que bela ideia de trazer essas pessoas dentro do cinema. Isso é muito bom mesmo. Gostei demais. Uma boa receita sempre começa com os melhores ingredientes. E as carnes do Mufato têm garantia, têm qualidade. É isso mesmo. O Mufato trabalha com os melhores fornecedores. Tudo isso pensando em você, na sua família. E não para por aí, não. Toda quinta e sexta é dia de carne no Mufato. Ofertas especiais como estas. Assista agora. Tabloide na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Quinta e sexta, ofertas de carnes do Mufato. Coxa sobre coxa, 3,88 quilo. Barato demais. Bisteca suína, 6,98 quilo. Costela bovina, 9,98 quilo. Cochão mole, 14,98 quilo. Preço baixo sempre. Açúcar Santa Isabel, 5,6 quilos. 6,98. Papel cotton leve, 16, pague 15,12,98. É Mufato. É pra você. Todo mundo sabe que uma receita de sucesso é com o Mufato. É aquela feita com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. A sua também pode ser. Aqui no Super Mufato. Faz bem feito. Tá show. Gente, falei do Mufato, gosto de falar do Mufato, que o Mufato realmente tem o melhor preço e as melhores ofertas. E agora, nós vamos pro intervalinho. E depois do intervalo, quero chamar a sua atenção, porque nós vamos trazer pra você, depois do intervalinho, a opinião daqueles que estavam lá assistindo esse filme, nessa reportagem que nós fizemos a primeira parte agora, no primeiro bloco. E no segundo, você vai ter a opinião dessas pessoinhas, tá bom? Vamos lá. Pois é, estamos de volta a 11 horas e 14 minutos agora. 11 e 14. Voltamos com bem na hora. E eu quero já ir falando que a programação do SBT Interior desse sábado está realmente imperdível. Vamos ver o que a nossa apresentadora, a Maíta Teixeira, vai mostrar no programa dela desse sábado. Veja só. O Por Você deste sábado traz uma matéria sobre posições do yoga restaurativa. Na nossa entrevista, o doutor Henrique fala sobre prevenção. E você vai aprender a fazer uma bala de gelatina totalmente saudável. No Tirando as Suas Dúvidas, saiba um pouco mais sobre o câncer de boca. Tudo isso espera Por Você sábado, aqui no SBT Interior. Vem comigo. Que bom, hein, gente? Que bom. Muitas informações. A Maíta vai trazer tudo para você. Está imperdível esse programa dela, tá bom? Bom, e eu agora estou louco para continuar vendo as reações dessas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema. E ver de tão pertinho assim a considerada sétima arte. Vamos ver comigo o que elas acharam desta experiência. Roda! Os 90 minutos de entretenimento vão chegando ao fim. A magia termina quando as luzes são acesas. A magia, mas o encantamento não. Sely diz que guarda os momentos que passa nesta sala no coração. Trazer as crianças e poder proporcionar isso a elas é recompensador. Um incentivo muito grande para as crianças, né? Estava participando. Muito bom mesmo. Eu pude vir com a minha neta e a gente gostou muito. E eu gosto muito de vir ao cinema. Quando a gente pode assistir no final de semana, a gente vem. E eu acho muito legal. Como ela, muitos outros personagens que estiveram aqui nesta manhã de sábado, quando acontece o cinema social, tem a chance de assistir a mais filmes, já que não precisam pagar. E não é só isso. Podem assistir a mais filmes e na companhia de mais pessoas, já que podem trazer todo mundo para cá sem se preocupar com o quanto vão gastar com os ingressos. Que continue assim, ajudando quem precisa. Oportunidade que alegra, que inclui, que diverte. Agora para as férias, né? Curti bastante. Muito legal o filme. Tá certo. E você, o que achou desse filme? Eu achei muito legal. Foi mais legal que um e dois. E a gente percebe a alegria, a euforia de quem vem até o cinema participar dessa sessão de cinema solidário. O Alexandre, ele é diretor de comunicação. Alexandre, por que vocês decidiram fazer essa ação? A gente costuma falar que o shopping, além de ser um centro de compras, um centro comercial, ele é um centro de convivência, tá? De toda a família. E a gente sentiu que existia um público que queria conhecer o cinema e não sabia como funcionava, não conhecia. E aí nós abrimos essa possibilidade aos sábados para que a gente pudesse tanto atrair esse público, oferecer esse tipo de diversão a mais como um braço social e também uma formação de público a mais. Você poder oferecer isso para pessoas que não estavam desfrutando disso ainda é muito bom. Que beleza, né, gente? Ô, Alexandre Silva. Alexandre, aplausos para o Alexandre. Aplausos. Que bela iniciativa. Que bela iniciativa sua. Eu sei que é um trabalho social, mas é muito bom saber que essas pessoas têm esse privilégio de assistir bons filmes, de estar ao lado de uma tela enorme pela primeira vez. Então é muito lindo, parabenizo esse projeto maravilhoso. Olha, rapaz, eu sou fã de pipoca, hein? Gente do céu. Saindo com a pipoquinha na mão ali para assistir um filme, hein? Vem para cá, vem para cá. Entra aqui, entra aqui. Deixa eu falar. Olha só, eu também. Nós dois. Tudo bem, né, Diz? Olá, meu Zani, que toda sexta-feira vem aqui comigo. Chegou uma hora que eu gosto, mais divertida do programa, porque esse menino aqui é fantástico. Eu recebo o Flavinho aqui porque ele vem toda sexta-feira me contar o que vai rolar no programa. Exatamente. Aliás, eu sou privilegiado, né? Por quê? Porque eu tenho em primeira mão o que vai sair no programa. Você e seus telespectadores. E todos os meus telespectadores. É, vocês em casa. Como é que vai ser o programa de amanhã, Flavinho? Hernandes, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Vamos lá, pode fazer. Pode fazer. Porque é o seguinte, amanhã é uma data importante. Amanhã a gente comemora, amanhã é dia 15 de julho, é o dia do homem. Amanhã é dia do homem? Dia nacional do homem. Olha só o nosso dia. Ei, Dudu, Dedé, Dudu, a Toma toda, Leandro. Não é? Dia do homem. E amanhã nós vamos falar sobre um tipo de homem. Sim. Que são os metrossexuais. Olha só. Você é metrossexual, Hernandes? Sou, eu cuido um pouco do visual. Todo mundo, eu acho que é um pouquinho assim, né? Um pouquinho, mas tem gente que é mais e a gente que é menos. Tem gente que é menos, é verdade. Quer dizer, amanhã nós vamos contar aí a história de um rapaz de 22 anos que é metrossexual. Ele tira a sobrancelha, ele faz peeling, ele faz tratamentos faciais. Olha, um monte de coisa. Nós vamos mostrar para vocês como é que é a rotina de um metrossexual. Olha só. Eu acho que você também é, né? Mas eu acho que todo mundo, né? Acho que todos nós somos, a gente tem um lado assim. Porque cuidar, as pessoas têm a sua vaidade de andar. Você vai na academia, né? Faço, faço. Mário também. Eu também. Opa, opa. Não dá para não ir, né? É verdade. Hoje tem que fazer atividade física, senão não tem jeito. É lógico, né? O homem moderno precisa fazer isso. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Claro que alguns podem até exagerar um pouquinho, mas ter uma dose de cuidado aí com o corpo é importante. Isso é bom, isso é bom. Então amanhã, vamos lá, o programa começa... Uma Hora da Tarde, aqui no SBT Interior. Uma da Tarde, gente, no SBT Interior, esse programa maravilhoso que faz o maior sucesso hoje, sábado, e amanhã a partir da Uma da Tarde. Uma da Tarde. Ô Flávio, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, viu? Eu que agradeço, adorei seu auditório. Você viu o auditório, tá bonito hoje, né? Maravilhoso. Que bom, que bom. Obrigado, Hernandes. Obrigado, meu querido. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Tá legal. Beleza? Ótimo. Tá aí, gente, falamos com o Flávio Zani aqui no nosso programa. Muito obrigado ao Flávio. É 11 horas e quanto? 11 horas e 20 minutos, é isso? 11 e 20. Tá certo. 11 horas e 20 minutos. Então você não pode perder o programa do Flávio. Amanhã está imperdível. E hoje no final aqui do programa, nós estamos quase chegando ao final, mas ainda tem algumas coisinhas aqui pra gente falar com você. E eu quero dizer a todos que nós vamos ter, nesse final de semana, eu quero dar uma pausa nesse bate-papo que eu fiz, porque eu vou te fazer um convite do bem. Vem aí a décima edição da Kermesse da Amizade em Prova Pai de Arançaduba. A Kermesse acontece nos dias 11 e 12 de agosto. E além das deliciosas comidas, você vai poder participar dos sorteios. Este ano serão sorteados um Ford Ka zero quilômetros. Já pensou? Você vai lá, participa e ganha um Ka. Tem três motos e muitos outros prêmios. A renda do evento será revertida para garantir a qualidade dos atendimentos oferecidos aos 850 beneficiários da instituição. 850. Então marca aí na sua agenda, eu vou repetir, dias 11 e 12 de agosto, a partir das 7 da noite. O local é na própria sede da PAI, que fica na rua Pedro Martínez Marim, número 8. Mas atenção, a entrada será pela rua Saldanha Marim, entrada Franca. Junte os amigos, junte a família, corre para a Kermesse da Amizade. Vai ser uma Kermesse maravilhosa e você não pode perder. Eu falei aqui na abertura do programa que eu estou recebendo uma galerinha aqui. Deixa eu ver o que essa turminha veio fazer aqui no programa. O pessoal aí de casa deve estar pensando, mas quem são? Então deixa eu perguntar. O seu nome é? Maria Clara. Maria Clara. O seu nome? José. José. E o seu? Maitê. Maitê. Você veio assistir o programa hoje? Do vovô Hernandes. Do vovô Hernandes? Quem é seu vovô Hernandes? Você. Ah, sou eu? E você? Veio assistir o programa do vovô também? Aham. Você pediu para vir aqui para assistir o programa? Pedir. Vocês estão de férias? Sim. Está de férias também? Sim. Gosta do programa? Sim. Como é que chama o programa do vovô Hernandes? Bem na Hora. Bem na Hora. Bem na Hora. Bem na Hora. É isso o nome do programa? Bem na Hora. Bem na Hora. Então fala que você está aqui ao vivo no Bem na Hora no SBT? SBT Interior. SBT Interior. Interior. Então vocês estão aqui no SBT Interior. Isso aqui são os meus netos. SBT Interior. SBT Interior. Ok. Que bom. Que bom. É que nós ensaiamos tanto e vocês estão muito assim, quietinhos, né? Mas eu achei legal a participação de vocês aqui no programa. Que coisa boa. Muito obrigado, viu? Tá bom? Dá um tchau para a galera aí. Tchau. Tchau. Aí, gente. Maria Clara, José e Maite. Essas são as minhas riquezas, gente. São as minhas riquezas. Queriam hoje... Férias. Férias é assim. Quando entram em férias, a turminha toda quer se divertir. Então estão se divertindo. Aqui não pode fazer barulho. Não pode fazer barulho. Não, mas pode continuar falando. Pode continuar falando. Isso, isso. Não pode fazer barulho, mas eles estão ali brincando, brincando. Ô, gente, antes de dar tchau, eu quero contar uma breve história para você. Veja como é que é a vida, hein? O rato, olhando pelo buraco na parede, ele viu um fazendeiro e a sua esposa abrindo o pacote. Aí ele pensou no tipo de comida que poderia estar ali. Quando ele foi ver, ele descobriu que não era comida, não. Era uma ratoeira. Ficou aterrorizado. Correu no pátio da fazenda e foi advertindo todo mundo. Ah, uma ratoeira lá na casa. Uma ratoeira na casa. Aí a galinha disse. Desculpa, ô rato. Eu me entendo que isso seja um grande problema para o senhor. Mas não me prejudique em nada. Eu não me incomodo. Aí o rato foi até o porco. Falou, olha, rapaz, tem uma ratoeira na casa. Tem uma ratoeira. Eu falei, não. Eu não tenho nada com isso. O que eu posso fazer? A não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado das minhas orações. Aí o rato foi até a vaca e ela lhe disse. O que? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se um barulho como a da ratoeira pegando a sua vítima. Aí a mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venerosa e a cobra picou a mulher. O fazendeiro levou a mulher para o hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. Aí o fazendeiro pegou a galinha e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la para alimentá-los. O fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O que o fazendeiro fez? Matou a vaca, gente, para alimentar todo aquele povo. Então na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe pertence, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre o risco. O problema de um pode ser o problema de todos. Bem, na hora está terminando. Grande abraço. André Amel está chegando com o SBT Interior, primeira edição. Eu volto segunda-feira que você tem um final de semana maravilhoso. Bom dia! Tchau!